Fala aí seres humanos, estamos aí para mais um Ghost Drops, mais informações sobre o Katera. Na verdade que eu já falei um pouco sobre essa notícia, só que eu vou falar novamente agora, um pouco mais focado. Esse vídeo vai ser mais para quem tem interesse em se preparar para a próxima atualização. Na verdade está um pouco longe de chegar, mas esse vídeo vai falar sobre o novo conjunto de sets que vai vir, no caso o VM5, enfim. E a nova categoria de sets, Tier 7, que vai estar para chegar mais para frente. Então se você estiver interessado em se programar para esses sets que estão por vir, é o que eu vou passar agora, são detalhes importantes para vocês. Eu resolvi fazer isso na forma de Drops, porque nada disso é completamente definitivo. A gente sabe que quando as coisas chegam aqui, elas podem chegar modificadas em algum sentido. Então os nomes também foram as traduções que a galera conseguiu fazer, mas não quer dizer que seja realmente o nome que vai estar. Então como não é algo definitivo, eu vou fazer como se fosse uma notícia não confirmada ainda, toda confirmada. E quando sair mesmo o set, a gente faz um vídeo específico dele focado mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa importante é que a gente não vai ter três categorias de sets como a gente tem hoje, né? A gente tem o Controvert, tem o Defiance e tem o Renegade. Não vai ter mais isso, a gente vai ter apenas duas. É que até então a galera está chamando de Bravery. Vai ter o Bravery set e o Luminous Bravery, que vai ser o VM5. Então vão ser apenas dois. O primeiro detalhe interessante é que o primeiro set, que é o Bravery, você não vai precisar craftar, você não vai precisar dropar nem nada. Você vai comprar ele direto do NPC do Belly Carrying, você vai pegar lá uma quantidade de Belly Carrying, vai lá e vai comprar o item pronto já, pronto e acabou. Então isso vai facilitar bastante assim pra galera. Então eu vou deixar uma tabelinha aparecendo aí com a quantidade de Belly Carrying que vocês vão precisar pra comprar, né? Esse set inicial, esse no caso é o set PVP que eu tô falando, tá galera? Focado no PVP. Então só pra vocês terem uma ideia, pra você pegar a arma do... a arma Bravery, você vai precisar só de 65k de Belly Carrying, molezinha, né? Isso aí é facinho, todo mundo tá ligado. Eu não sei se eles vão dificuldar um pouco a aquisição de Belly Carrying, né? Mas se continuar do jeito que tá agora, vai tá muito fácil de pegar. Então pra você pegar o set todo do Bravery, você vai precisar de 200k de Belly Carrying no total. Assim, só pra fechar isso aí, né? Então esse é o primeiro set. O detalhe é que o VM5, ele não vai ter como você dar retool nele. Você não vai precisar pegar o Bravery pra fazer o VM5, você vai poder passar pra ele direto. E mesmo que você tenha o VM4 agora, não vai servir pra nada. Você não vai poder usar o seu VM4 pra dar um retool mais fácil no VM5. Você vai ter que começar do zero de qualquer forma. E aí o que você vai precisar pra fazer o VM5? Você vai precisar de Belly Carrying, né? Aquele Inspir, isso aí é padrão. E você vai precisar de dois itens. Tem um tal de... Aqui a galera traduziu de um jeito, mas é como eu disse, não é uma tradução literal, né? Aqui eles estão chamando de Acheron Ingoth, que é um item que precisa ser craftado. E você precisa de três Acheron Ores pra você craftar um desses itens. E aonde você pega esses Acheron Ores, eles dropam aleatoriamente das caixinhas do CS, do Kumas. Do mesmo jeito que o Liquid Bravery dropa hoje, eles vão dropar também. Só que a chance desses é um pouco maior. Eles fizeram uma estatística aqui, um cara abriu 161 caixas e ele pegou 338 itens desses. Então, eles colocaram a chance de 2.1% de você pegar em cada abertura de caixa. Que é uma chance relativamente alta, né? Então... Enfim, mas aí como você vai precisar de três desses pra craftar, né? E pra fazer só a arma, você precisa de 100. Então você vai precisar pegar 300 só pra fazer a arma. Então é um item que vai dar um pouco de trabalho. É um item que é tradable, né? Ele pode ser vendido, então vai rolar um comérciozinho aí da mesma forma que o Liquid Bravery também. E além desse item, você também vai precisar do que eles estão chamando de Luminous Crown até agora. Que também vai dropar aleatoriamente tanto do CTS como do Kumas Toy Box. E a chance desse é um pouco menor. Ele também é tradável, então vocês vão poder comprar no Broker. E ele precisa de menos. Ele precisa de 5. Então pela quantidade ser pequena, eu imagino que o rate de drop dele vai ser ridículo. Aqui o cara falou que abriu 161 caixas também e só veio 7. Então você já viu que o drop vai ser bem ridículo. Provavelmente vai ser o item mais chato de pegar e o mais caro desse fluxo também. Eu também vou deixar uma tabelinha porque eu não vou nem falar. Vou deixar a tabelinha que vai ser mais eficiente. Vou deixar a tabelinha pra vocês verem como é que vai ser. Então essa vai ser a primeira forma de vocês pegarem o set PVP. Aí vai ter uma segunda forma que é através de uns tokens. Deixa eu ver o nome que eles colocaram aqui. Eles nem colocaram o nome do token não, cara. Mas vai ter um token que você vai comprar ali com Killing Spree. Esse vai custar 5.8k de Killing Spree cada token. E você vai poder trocar esses tokens também direto pela sua arma Bravery ou pelo set intermediário PVE. Olha que maneiro. Então vai migrar, vai mudar um pouco o nosso cenário, né? A galera que joga PVP vai poder comprar os sets PVE apenas fazendo CS, Battlegrounds, sem ter que fazer nada de PVE. Isso é muito maneiro, uma coisa que não tinha antes. Pelo menos isso, né? Então você vai poder pegar o set que vai ser equivalente ao Discovery hoje, PVE ou PVP, trocando esses tokens que você vai comprar com Killing Spree. Isso é um advento bem interessante. E as joias e belts, eles também vão cair, vão ser comprados dessa mesma forma. Você vai ter que usar esses tokens também pra pegar as suas joias, PVP e os seus cintos, tanto PVP quanto PVE também. Eu vou deixar uma tabela também com os valores, mas só pra vocês terem uma ideia. Os colares vão valer 26 tokens, os anéis e brincos são 10 tokens. Tem duas versões dos brincos e anéis. Tem uma versão que eles chamam de versão, uma versão mais reduzida, né? Tem a versão completa dos anéis e dos brincos. A reduzida vai custar 10 tokens e a versão completa dos anéis e dos brincos vai custar 40. 40, isso vai custar 40 tokens, isso mesmo. E a arma, a arma vai custar 20 tokens e a arma também. A arma e o peito são 20 tokens e o belt vai ser 40. Por mais incrível que pareça, o belt, a parte dos acessórios vai ser a parte mais cara de conseguir, né? Mas enfim, o detalhe é que você vai conseguir fazendo tudo isso apenas com seu Killing Spree. Então os amantes do PVP aí agora vão se dar bem, vão poder pegar todos os sets, né? Só não vai dar pra pegar o VM-5 PVE porque também não faz sentido. Mas todos os sets intermediários aí do PVP e PVE e o set mais forte do PVP vão ser conseguidos todos através apenas de PVP. Isso aí é uma evolução muito interessante, a galera reclamava muito disso aí. Então essa parada, galera. Por enquanto é isso aí. Quem tiver afim de se preparar aí pra isso aí pode se preparar com vontade. Vai ter que juntar bastante Belicarion, bastante Killing Spree aí. Não adianta acumular entre os personagens, tá? A história vai ser a mesma que é agora. Os itens que você compra com Belicarion e com Killing Spree não tem como você colocar no banco. Então você tem que fazer no personagem que você vai usar. Mas o item craftado pode ser colocado no banco. Então você pode fazer um item em um personagem e outro item no outro personagem e colocar no banco pra um personagem só. Você ainda pode fazer isso da mesma forma que a gente faz hoje. Só que os itens comprados com Belicarion e Killing Spree não podem ser colocados no banco nem da troca nem nada. Então essa parada, galera. Espero que tenha sido útil pra vocês aí. Quem tiver afim de se preparar, se prepara que o negócio vai ficar doido. E essa parada. Quem puder compartilhar, curtir o vídeo, assinar o canal ajuda demais como sempre. E essa parada. Aquele abraço e fui! E aí Obrigado.